Oi minhas lindezas, tudo bem com vocês? Eu fui tagueada para responder a tag 7 coisas. Eu não conhecia essa tag, eu achei uma tag muito legal. Quem me tagueou foi a Pri, do canal Pri Vlog. Ela também tá fazendo veda, então se vocês ainda não conhecem, eu vou deixar o canal dela aqui embaixo na descrição do vídeo pra vocês irem lá conhecer, tá bom? A primeira pergunta da tag é 7 coisas que você gostaria de fazer antes de morrer. A primeira coisa que eu gostaria de fazer antes de morrer é entrar numa pirâmide. Gente, eu tenho muita, muita, muita vontade de ir pro Egito e de entrar numa pirâmide. Porém, o Fábio disse que ele não vai comigo, então eu vou ter que ir sozinha, ou se alguém aí quiser ir comigo, me fazer companhia, porque ele disse que ele não vai pro Egito. Ai sim, ele me magoa. É ir embora de São Paulo, eu sou louca. pra morar no interior. Eu tenho muita vontade. Desde criança que eu vou pro interior e meus pais sempre prometiam que a gente ia mudar pra lá e que a gente ia morar lá, mas isso nunca aconteceu. Nunquinha. Então, eu tenho muita vontade. E a terceira coisa que eu quero ter antes de morrer, fazer, eu quero construir no interior, aonde eu vou morar, uma casa que tenha horta pra eu plantar todas as minhas ervas, todas as minhas verduras, os meus legumes. Eu quero uma horta gigante. Sabe The Sims, quando você faz aquela horta gigante? Bom, eu faço uma horta gigante no The Sims, vocês eu não sei. Eu quero morar numa casa que tenha horta, piscina e churrasqueira no interior. A quarta coisa que eu quero fazer antes de morrer é brincar de futebol de sabão. Eu tenho uma amiga e há uns oito anos, acho que há uns oito anos, né, que inclusive é a madrinha da Helena que a gente combina, que a gente quer ir pro sítio, aonde eu tenho a chácara, alugar aqueles infláveis, sabe aquele brinquedo inflável que é de futebol de sabão? Pois é, e jogar futebol de sabão. Só que a gente nunca fez isso. E aí, no ano passado, a gente prometeu, a gente jurou, de pé junto, assim mesmo, falou, desse ano não passa. Aí a Helena chegou, gente. Aí, vai passar desse ano. É casar de novo, vestida de noiva e tudo mais, porque eu adorei casar, eu gostei muito de casar e eu quero casar de novo. Aí eu e a Fábio, a gente combinou que a gente vai casar quando a gente fizer dez anos de casada. Não falta muito, não. Só falta o dobro do que a gente já teve até hoje. Eu quero escrever um livro. Eu não sei exatamente o que vai ser esse livro, mas eu quero muito escrever um livro. E a última coisa, antes de eu morrer, que eu gostaria, não vou dizer que é uma coisa que eu vou fazer antes de morrer, porque aí não depende muito de mim. Mas é um, diria que um sonho meu. Eu sempre quis isso. Não sei porquê, se é que são coisas de outra vida, mas eu sempre quis ganhar um prêmio, gente. Eu sempre tive muita vontade de ganhar um prêmio. Qualquer prêmio. Não precisa ser, tipo, nada assim absurdo, a melhor tal coisa do mundo, não. Não é isso, não. É qualquer prêmio. Eu queria muito ganhar um prêmio. Próximo é, as sete coisas que você mais fala. Mano, então, na verdade, te amo, Fá, te amo, mãe, te amo, amiga, te amo, te amo, te amo. Eu falo muito, eu te amo. Aff, eu tava pensando. Cacete, 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 cacete. Vem várias entonações. Ai, 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 também tem várias entonações. Sete coisas que eu faço bem. Brigadeiro, panqueca, amizade, eu faço amizade muito bem. Eu chego num lugar, eu faço amizade, eu converso com as pessoas. Inicialmente, eu fico tímida, eu fico quietinha, eu fico no meu canto, mas basta alguém vir conversar comigo que rapidinho eu faço amizade. Eu dou conselhos muito bem, minhas amigas, quando precisam de conselhos, costumam sempre me procurar. Eu dirijo muito bem. Piloto. Piloto pra caralho. Cuidar das pessoas. Eu adoro cuidar das pessoas. Das pessoas que eu amo, tá, gente? Eu já fui bem idiota que eu cuidava de todo mundo. Hoje em dia eu não cuido, não. Eu não saio cuidando de todo mundo. Mas as pessoas que eu gosto, eu adoro cuidar das pessoas. Sabe? Fazer comidinha, fazer mimo, agradar, eu gosto. E eu sei que eu faço muito bem isso, porque todo mundo gosta dos meus mimos. Eu sei fazer muito bem é deixar uma pessoa mais feliz quando ela tá triste. Eu consigo levantar o astral das pessoas, deixar elas animadas, elas felizes. É uma coisa que eu também sei fazer muito bem. Sete coisas que eu não faço bem. Limpar a casa. Eu tento, eu me esforço, mas eu não sei fazer perfeitamente. sempre falta alguma coisa. Quando eu vejo, eu nem terminei ainda e eu já tô... Falar em público. Não sei falar em público. Eu fico super nervosa e normalmente eu falo o que eu não deveria. Cantar. Eu não sou uma boa cantora. Eu adoro cantar. Eu canto bastante e alto, mas eu sei que eu não sei cantar. Eu não faço isso bem. mentir. E não é hipocrisia não, gente. Eu não sei mentir mesmo. Eu... Eu minto e logo em seguida eu me desminto ou pior ainda. Ai, eu sempre faço isso, gente. Eu minto e aí eu ligo pra pessoa falando que eu menti. A gente não sei se eu tenho um problema de culpa, de consciência pesada. Não sei o que que é. Mas já aconteceu várias vezes, assim. De eu mentir e depois eu ligar pra pessoa e falar Ah, eu não tô aguentando. Eu preciso te contar. Era mentira. A única coisa que eu consigo fazer é omitir. Omitir eu consigo. Agora, mentir eu não consigo. Não me peça pra mentir. Pra mim é muito difícil. Eu não sei fazer isso bem. Pode até ser que eu consiga, mas eu não sei fazer bem, não. Uma hora você vai descobrir que eu menti. Dormir. Eu não sei dormir direito. Eu sempre durmo muito. Tipo, eu deito pra tirar uma cochiladinha. Ah, eu vou cochilar 20 minutos. Eu ponho despertador. Eu durmo a tarde inteira. Eu não sei dormir direito. Eu não sei falar não para as pessoas que eu gosto. Carne de panela. Eu amo carne de panela. E eu não sei fazer carne de panela. Eu já tentei, tipo, muitas vezes. Inúmeras vezes. E ou ela vira sopa ou ela queima. Sete coisas que me encantam. O amor puro das pessoas. Sabe quando você percebe que a pessoa gosta de você pelo que você é? Do jeito que você é. Com as suas qualidades, com os seus defeitos. E que o amor dela é puro. Isso me encanta. Eu adoro ver pessoas que se amam de uma maneira pura. Bebês. Bebêsinhos, bebêsinhos. Eu adoro bebês. Natureza. Natureza me encanta. Natureza me acalma. Ver o sol nascer. Gente, tem coisa mais linda do que ver o sol nascendo. Ai, um novo dia começando. Ai, me encanta muito. Pessoas compreensivas. Eu... Se tem uma coisa que realmente me encanta é a compreensão do outro. Quando eu faço alguma coisa que eu julgo errada. Ou quando acontece algo e o outro vem com uma compreensão fora da minha compreensão. Eu acho tão bonito. Pessoas compreensivas. Eu admiro. Romantismo. Ai, gente. Tudo que é... Não romantismo só homem e mulher. Um romantismo no geral. Um romantismo com a família. Um romantismo com a amizade. Um romantismo entre um casal. Ai, romantismo no geral, sabe? Uma decoração romântica. Um lugar romântico. Tudo isso me encanta. O romantismo é lindo. E a Sofia, gente. A Sofia me encanta tanto. Toda hora que eu olho pra Sofia é tipo... Ai... Sete coisas que eu não gosto. Mentira. Odeio. Mentira. Quer mentir? Mente direito. Se eu descobrir... Ei. Amanda. Ops. Amanda. Não me cutuca. Cebola. Odeio cebola. Gente louca que grita. Odeio gente que grita. Sabe quando você tá, sei lá, num barzinho com seus amigos, aí na mesa do lado, chega aquela menina e tipo... Amiga. Amiga. Eu odeio. Não grita. Cala tua boca. Fala baixo. Tá tudo bem. A Sofia assustou. Tá tudo bem, filha. Tá tudo bem. Pessoas que fazem cobranças sem critério nenhum. Sabe? Pô, sumiu, hein? A pessoa nunca te ligou. A pessoa não veio te ver. A pessoa não perguntou como é que você estava no Facebook ou no WhatsApp há meses. E vira pra você e fala assim... E aí, sumida? Então, nossa, você nem me liga mais. Ah, te ligou? Não. Então, poxa, você não fez tal coisa. Ela fez? Não. Não me cobre sem motivos. E fedor. Gente, é sério. Eu odeio fedor. Eu odeio lugares fedidos. Eu odeio mau cheiro. Odeio. Sete coisas que eu amo. Gente, eu vou mostrar a Sofia pra vocês. Olha a situação. Olha onde ela tá. Sofia. Filha, a mamãe tá gravando. Ela quer ficar perto, grudada. Minha casa. Viajar. Fotografia, sabe? Pegar um álbum de fotografia e ficar vendo, 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 vendo. Eu amo ver fotografias. WhatsApp. Eu amo WhatsApp, gente. Eu amo. Vou fazer o quê? Eu me rendi a essa tecnologia e eu amo. Dirigir. Adoro dirigir. Amo, amo, amo. Coisas fofas. Entra lá naquela parte do que me encanta é o romantismo. As coisas fofas. Me encantam e eu amo também. Doces, muitos doces. E eu vou pôr mais um. Coxinha. Então agora eu vou indicar pra vocês sete canais pra também responderem essa tag. O primeiro canal que eu vou indicar é o da Jenny, do canal Papo de Mamãe Amélia. Eu vou deixar o link do canal dela aqui embaixo e de todos os outros canais que eu vou falar também, tá bom? O canal da Jenny é super legal. Ela dá várias dicas legais. Então vamos lá conhecer o canal dela também. O segundo canal que eu vou indicar é da Juliana, do Gemelares. Gente, ela tem cada receita. Vai lá ver que vocês vão amar. Da Carol. Canal Mamãe no Espelho. Ela tem dois gêmeos também. Coisa mais linda do mundo. Vamos lá conhecer. O da Gi, da Gisele, dá o pai. Acertei, Gi. Porque ela tem os dois menininhos e ela tá com uma série agora, 30 antes dos 3, que é muito legal a série. Então vamos lá ver que eu tenho certeza que vocês vão se apaixonar também. É do casal Thiago e Gabi, que acredito que muitos de vocês já conhecem, que eles são muito engraçados. Eles têm a linda, gostosa, cheirosa, perfumada, daqueles olhos lindos, daqueles cabelos esboaçantes da Manu. Então, quem não conhece, corre lá pra conhecer o canal deles e vê eles respondendo essa tag também. E o último canal que eu vou indicar pra vocês é o da Talita Campedeli. Ela é mãe de três crianças lindas. E, gente, são três crianças. Então vai lá, porque ela tem muita coisa legal pra dividir com a gente. É um canal super legal também. Eu espero que vocês gostem. Todos os links de todos os canais que eu falei vão estar aqui embaixo pra vocês irem lá conhecer. Espero que vocês conheçam. Espero que vocês gostem. Porque eu adoro todos eles. Se você tenha gostado dessa tag, se você gostou, não esqueça de clicar em gostei e de compartilhar esse vídeo. Se você responder essa tag também, deixa aqui embaixo como vídeo resposta pra mim, que eu quero muito ir ver. Até amanhã. Um beijo. Tchau.